Hoje vamos aprender a fazer farofa. Começamos a farofa com metade da cebola totalmente picadinha. Depois de colocar a cebola você mete 250 gramas de mangarina. E agora bota um pouco de manteiga do sertão. E agora bota no fogo até a cebola começar a dourar e até derreter a manteiga. Margarina e manteiga? Manteiga e margarina. Agora que já derreteu a manteiga, que está tudo dourando aí, botamos o alho bem raladinho na farofa. Está borbulhando o negocinho. E agora? Fica essa espumazinha, quando ela rebaixar todinha a espuma, aí a cebola vai começar a aparecer já queimadazinha, tipo caramelo. Aí eu tiro do fogo para botar as outras coisas. Desligou porque abaixou aquela... Isso, e a cebola já está caramelada. Está vendo? Da cor de caramelo, marronzinha. E agora vou pegar a farinha. Coloca uma porção de farinha. Maravilha. Coloca sazão de frango ou carne. Como eu não tenho, vou botar meu segredo, esse tempero. Viu? Bota aqui. Nossa, menina, deixei a faca aqui agora. Problemas, problemas na produção do veículo. Hum. Como meu segredo tem sal, certo? Eu tenho que ter cuidado com um pouco de sal que eu vou botar. Isso aqui é o que? É coloral, para dar uma cor de sal. Sal coloral? Aqui é coloral. O que é coloral? É... É um tempero para dar cor. Um tempero, certo. Tipo cúrcuma. Uhum. Como se eu soubesse. É um tempero para dar cor. Está acreditando tempero? Urucum, urucum. Claro, claro, urucum. Ó, uma pitadinha de sal, porque o meu tempero já tem sal. Aí eu começo a mexer. Podia botar na batedeira. Não. Você não gosta de batedeira. Não, isso não é batedeira não, senão vai dar outro ponto totalmente diferente, entendeu? Entendeu? Eu quero deixar ela soltinha. E pega mais farofa. E pega mais, vai botar. Você ainda vai botar mais outros ingredientes nessa farofa, não? Vou botar, vou botar uma porçãozinha de queijo parmesão. Ok. Aí depois eu retorno no fogo para dar um cozimento ligeiro e tudo junto, entendeu? Entendeu. Agora que misturou as coisas, é hora do queijo parmesão, né? Bem pouco. Bem muito. Não por causa do sal. Sal é muito bom. Não. Não por causa do problema de enrolar em volta no fogo. Uhum. Para dar só um leve. O fogo já está ligado. É. Baixar fogo. Para dar logo um tipo um queimadozinho assim, sabe? Uma misturada de tudo junto. E depois disso acabou? Acabou. Nossa. Aí esfriar, bota no depósito. Meu Deus, é muito fácil.